Polícia Militar conduziu a Delegacia de Polícia Civil um homem de 40 anos pela suspeita de furto em uma loja aqui no município de Cacol. Segundo as informações, a ocorrência é decorrente de uma situação que foi repassada a uma guarnição policial que havia um homem a atitude suspeita na Avenida Primavera, ali no bairro Vista Alegre. Depois das informações repassadas à central de flagrantes, os policiais foram até o local citado e ao se depararem com esse homem, ele tentou esconder uma sacola com algumas roupas. Ao ser indagado pelos policiais, ele relatou que a sacola havia algumas roupas realmente e que ele teria ganhado. Os policiais então foram até a loja citada. Chegando lá, o gerente confirmou realmente a situação em que ele havia cometido um furto naquele estabelecimento. Ele foi trazido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência referente aos fatos. É importante ressaltar que Claudemir da Silva Toledo já tem passagem pelo crime de furto e saiu aqui do regime prisional de Cacual há cerca de 25 dias. A nossa equipe esteve conversando com ele e ele nos relatou que não havia cometido esse furto e que foi apenas um mal entendido. Quando me encontrou, me encontrou sem nada. Eu tinha acabado de sair de casa. Eu moro no bairro Fortaleza e me encontrei ali perto do cara de mão de Andrade. O gerente não mesmo falou pra ele, não fui eu. O gerente veio, eu estava até no tamborão, ele olhou em mim e falou pro policial, não dava pro policial. Quando não fui eu, não. Eu não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu.